Fala comigo que ainda existe um samba que é sobre nós dois Que não é loucura da minha cabeça Fala comigo que a briga entre o pulso e a mente é tão normal Não tem diferença, pois nada que eu cante ou diga me satisfaz Fala comigo que o que eu sinto hoje é efêmero e vai passar Sei que é difícil, mas existe maneira da gente voltar atrás Só nem mudar, não tenho mais lugar O gosto do amor não existe mais Não tem como voltar atrás Nem lembro do seu toque, nem lembro do seu cheiro É possível sentir saudade do que eu não conheço mais Não existe amor, não existe perdão Não existe artista mais triste que aquele que canta sem ter coração Não existe amor, não existe perdão Não existe artista mais triste que aquele que canta sem ter coração Fala comigo que a briga entre o pulso e a mente é tão normal Não tem diferença, pois nada que eu cante ou diga me satisfaz Fala comigo que o que eu sinto hoje é efêmero e vai passar Sei que é difícil, mas existe maneira da gente voltar atrás Não sei se mudar, não tenho mais lugar O gosto do amor não existe mais Não tem como voltar atrás Nem lembro do seu toque, nem lembro do seu cheiro É possível sentir saudade do que eu não conheço mais Não existe amor, não existe perdão Não existe artista mais triste que aquele que canta sem ter coração Não existe amor, não existe perdão Não existe artista mais triste que aquele que canta sem ter coração Não existe amor, não existe perdão Não existe artista mais triste que aquele que canta sem ter coração Não existe amor de Deus, não existe verão Não existe a vida, mas me diz que é Deus que Deus aceitou alistar